Olá! Neste vídeo apresentaremos as características destes dois tipos de mestrado em farmacologia. Ainda que não esteja detalhado aqui, cada um deles tem áreas de concentração e linhas de pesquisa específicas. No caso, o mestrado acadêmico iniciou antes e já teve mais de 180 dissertações defendidas, o mestrado profissional é mais recente e já houve cerca de 50 dissertações concluídas. Há diferenças importantes entre eles. No caso do acadêmico, é necessário dedicação exclusiva, é fornecido bolsa e geralmente o foco do projeto é experimental. No caso do mestrado profissional, não é necessário dedicação exclusiva, também não é fornecido bolsa e geralmente o foco do projeto aborda alguma questão ou problema que o profissional de saúde enfrenta no dia a dia em seu local de trabalho que envolve farmacologia. Ambos têm duração de dois anos, é necessário a realização de 24 créditos em disciplinas obrigatórias, sendo que no caso do acadêmico elas são concentradas no primeiro ano e ministradas em vários dias da semana. No caso do profissional, todas são ministradas no primeiro ano e em um dia fixo. Importante destacar que elas têm algumas diferenças. Ambos também têm de defesa pública. Uma das metas do acadêmico é a publicação de artigo e científico com os resultados obtidos. No caso do profissional, as metas são mais voltadas para o desenvolvimento de produtos e a realização de atividades que podem ser aplicadas de forma mais imediata e localizada. Importante destacar que ambos possibilitam o ingresso no doutorado acadêmico ou profissional. Se você tiver mais interesse ou quiser saber mais informações, por favor acesse a página eletrônica e as outras mídias sociais de cada um desses cursos.